Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui outra vez? E que legal, você aqui! Muito bom, gostei! Olha, hoje eu vou falar sobre bucha de metal É uma bucha que eu já conheço há uns 10 anos, mais ou menos Mas ontem que eu descobri o nome dela Segundo o vendedor, ela chama Parabolt Eu vou mostrar para você entender o que eu estou falando É um parafuso que tem uma bucha Ah, gente! Não posso deixar de pedir, né? Ó, ó! Ah, aí! Inscreva-se aqui no canal, deixe seu like Copia aí, né? Dá uma força aí para o amigo aqui Olha, como eu estava falando, esse parafuso aqui Ele é de metal, ele tem uma parte móvel nele Você enfia para dentro do furo Que você faz no concreto Ou numa parede muito forte Que aí, quando você aperta ele Ele incha lá dentro e não sai de jeito nenhum Nada melhor do que mostrar O serviço sendo feito É o que eu vou fazer lá na cobertura agora Num terá do imputido que eu estou fazendo Vamos lá! Aí, o Parabolt nada mais é do que um parafuso Que tem uma parte móvel Que ela é cortada aqui, ó Conforme essa... Faz um aperto nele Essa pecinha da ponta entra para dentro E faz ele inchar Isso aqui trava de tal jeito Que eu vou te contar Só se arrebentar o concreto com tudo Para tirar isso do lugar Isso é muito bom Tem várias medidas Essa aqui é pequenininha Porque o que eu preciso de fazer lá em cima Não tem necessidade mais que isso Esse é de 8 milímetros O ideal aqui É se eu já tivesse feito esse furo aqui Antes de colocar isso aqui no lugar Mas, como eu não tinha pensado nisso aqui Antes, eu me enrolei um pouco Mas, mesmo assim, aqui de lado Dá para fazer o furo Ah, a máquina de furar o ferro Você tem que rodar ela bem devagar Não é rapidez Igual você vai furar uma madeira Ou outra coisa não É bem devagarzinho Aqui eu coloquei um pedaço de talba por baixo Para quando a broca que o furo o ferro vazar Não bater no concreto Para não estragar a ponta dela Agora eu tiro essa talba de baixo Eu marco o lugar onde eu vou fazer o furo Para colocar o parafuso para a bolsa A broca Aí, marquei o lugar Vou puxar isso de lado um pouco Aqui eu poderia fazer um furo em pé Mas eu prefiro fazer um pouquinho deitado Para travar mais Feito o furo, a gente confere se o parafuso vai entrar direitinho É sempre bom ele entrar justinho, tá gente? E dar mais firmeza Tá ótimo Ó, ele tá entrando justinho Mas no caso dele, se ele não estivesse entrando justinho Bastava você já dar uma pequena regulagenzinha nele aqui, ó Para ele poder ficar bem firme Aí agora a gente põe o furo no lugar certo Põe o parabolt E com a ajuda de um martelo A gente dá uma batidinha para ele chegar no ponto que precisa Olha aí, já tá na posição que eu quero Agora com a chave Nem sei como é que chama essa chave não Essa aqui é 8mm A gente pega ele aqui e vai parafusando ele Até dá um aperto bom Aí Tá super apertado Muito firme Dificilmente isso solta daqui agora Ó, amigo A dica é simples, coisa e tal Mas quebra um gai danado Porque tem muita gente que poderia colocar uma bucha de plástico aqui E poderia vir a dar dor de cabeça no futuro Um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau E não esqueça de deixar um like bem não Ajuda aí Quebra um gai aí Obrigado